Bom, a Nayara é profissional, é dedicada, não consegue fazer nada pela metade, sempre corre atrás. É algo que eu gosto muito de fazer, sou realizada no que eu faço. Quando a gente ama o que faz, não tem jeito de não dar certo. Foi um sonho realizado na minha vida, acho que eu nunca batalhei tanto por algo quanto eu batalhei para tê-lo. E valeu a pena cada minuto. A gente sabe que nem sempre é possível, que a gente mesmo se cobra como mãe, como mulher, muitas vezes por estar ausente ou talvez por não conseguir fazer o que a criança quer. Mas o importante é que eu tenho dentro de mim que todo o nosso tempo é de muita qualidade e com muito amor também. E para você, mamãe, te desejo um Feliz Dia das Mães. E para você, mamãe, te desejo um Feliz Dia das Mães.